Música O vereador doutor Helio Ajeca está apoiando a campanha Panetone Solidário do supermercado Tausti. Este ano a entidade beneficiada será o restaurante infantil. Membros da diretoria do restaurante infantil estiveram junto com o vereador, falando a importância da ação social. Como sempre, o Tausti fazendo grandes ações, que é o Natal Solidário, colaborando com todas as entidades e os trabalhos sociais do nosso município. Temos que sempre valorizar o nosso supermercado Tausti por essa razão. E dessa vez, colaborando com o restaurante infantil. Um belo projeto social que o seu carinho, a Aber, ele fundou em 1960 e até hoje perdura com essa ação com as crianças. Fazendo grande atendimento, dando atenção às crianças necessitadas, crianças carentes. E dessa forma, você fazendo a compra de um Panetone, você vai estar colaborando com essa ação do restaurante e colaborando com essas crianças. Então, fica aqui o meu convite a todos vocês que participem dessa ação também, adquirindo... Na verdade, eu já comprei um monte e também estou fazendo a distribuição para outras entidades, colaborando um pouquinho, um pouquinho. É possível a gente colaborar e a gente fazer o bem a todos no nosso município. Essa campanha, ela é uma campanha muito importante para a instituição. O restaurante infantil, ele tem 62 anos de fundação. Lá, nesse período, nós atendemos crianças na faixa etária de 2 a 7 anos. E com uma parceria que atualmente foi desfeita com a Secretaria da Educação. A gente, lá o propósito é, além da parte que é o alimentar, período integral, a gente compõe com a educação, recriação, assistência odontológica e saúde, médico. Esse período todo é muito gratificante que encontramos hoje pessoas que já, hoje com formação de família, empregadas no município, e relatam para a gente, e é muito satisfatório, eles relatam que tiveram no restaurante infantil a oportunidade na época de serem assistidos. E atualmente, até pós pandemia, que foi um período que as crianças tiveram que ficar, permanecer em casa, e o município hoje absorve algumas escolas o período integral nessa faixa etária, Então, nós estamos estendendo também atualmente para crianças maiores esse atendimento. E é um projeto novo chamado Iluminar, e esse projeto seria um contraturno escolar. Nós vamos fazer várias oficinas, também dando refeições, e oficinas para que eles possam ter um desenvolvimento maior e saírem para um campo de trabalho com uma condição básica. Eu agradeço muito o Taust, essa ação solidária, que é o Panetone Solidário. Eu aqui convido os empresários do município, as famílias, todas as pessoas que puderem virem até o Taust, comprar um Panetone, que vai muito nos auxiliar na instituição. Agradeço muito o Guilherme Cunha, por ter nos escolhido este ano, e também gostaria de agradecer o Rogério Montolar e a Luciana, que são muito empenhados nesta causa social. Agradeço a oportunidade também, como eu disse no início, vocês estarem aqui, e o apoio do Hélio, um vereador muito ativo e sempre presente nas boas causas do município. Vai ajudar muito, já que a entidade se propôs a ampliar, fazer uma ampliação muito necessária com esse projeto novo, porque lá nós vamos atender, além das crianças, vamos abrir para os idosos. Vai ser um trabalho de oficinas, para os idosos também e para as crianças, onde eles vão poder fazer pintura, um crochê, vai ter oficinas terapêuticas de música. Então, essa ampliação e essa parceria com o Taust veio a casar e veio acrescentar no projeto Iluminar aqui em Marília.